legal, estamos começando mais dois toques, dois toques desta quinta-feira, quinta-feira de muitas emoções, hoje que o Inter começa o treinamento sério, coletivo, pode ser realizado hoje no estado da montanha dos vinhentos. Professor Rescarvalho, tudo bem, tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo, que só pra acrescentar tua informação, torcedor não pode ver, viu? Fechado, 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 só para a imprensa, torcedor que não vá até a montanha, que vai perder tempo. Que confusão vai ser, hein? Vai ser confusão, a coisa vai ser complicada, eu não sei porque que eles anunciam, se vai ser treino fechado somente pra imprensa, o que que faz? Não avisa, simplesmente dez, vinte minutinhos antes avisa a imprensa, ó, estamos indo para montanha dos vinhentos, e aí direciona pra lá e estamos conversados. Só que aí, a gente já sabe, né? Vai ter aqueles pedintes lá, querendo entrar junto, carteira, não sei o que, querendo fazer, mas o que importa é que hoje nós já, nós já vamos poder ter alguma noção de time do Diego Aguirre, só que sem o Hever, né? Porque eu ainda não estará treinando aí. Deve fazer a parte física o Hever. É, deve fazer primeiro uma avaliação física, né? E depois começar o trabalho de base que os outros já fizeram. Você observou no portal Leovê, todas as informações do Hever aqui em Pedro Gonçalves. Dei a rascaída e Vitinho, praticamente certos. É, é, o o Vitinho diz que chega hoje, de tarde, a tarde, a tarde, a tardinha, e o de Arrascaeta deve chegar até o final de semana. É, o problema é aquele do de Arrascaeta, né? É, é, contrata agora o Sonda, parece que vai bancar o restante. Sim. Então sai o banco aquele lá, né? Que é o patrocinador, não vou fazer comercial deles. Sai até o Coimbra, né? Sai até o outro também, o Coimbra, porque estão com medo, a FIFA tá aí, né? A FIFA vai pegar quem investir irregularmente. E a FIFA não é a CBF, não. A FIFA pune mesmo, rebaixa e não tem explicação. Bom, o Grêmio Futebol Produto Alegrense na Serra Gaúcha, segue trabalhando, 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 porque novidades mesmo, perdeu o Erasmo, não vai mais contra o Erasmo e vai apostar na base, na zaga, é isso? É, olha, o torcedor do Grêmio, cada vez que sai uma notícia do Grêmio, cada vez que o o o diretor lá, como é o nome dele? O daqui a pouquinho tu lembra, né? Rui Costa. Rui Costa, cada vez que o Rui Costa vai para a entrevista, as bases tricolores, torcedores, tremem. Tremem, treme, treme, porque olha, imagina, o emprestaram o o Bressan, o Jeromel só daqui dois meses, aí vai de Werley e Rodolfo o campeonato que eles querem ganhar, né? Que eles estão dizendo que o Grêmio vai pro colchão. E aí o Erasmo, o Erasmo ia ser o jogador que daqui a pouco ia revezar, né? Não, vamos apostar na categoria de base, mais um menino, aí é complicado. E o esportivo de Bergonçalves segue a novela, não anunciou nome jogadores na terça e na quarta, esperamos hoje, com a presença do Inter, o esportivo divulga pelo menos um nome, mas acertou com o Edson Girardi, para o ser o treinador de goleiros. E na Capão da Canoa, professor, uma grande estrutura, uma grande estrutura, um evento que o esportivo vai tentar pegar novos talentos de futebol com o Valdir Espinosa. É, coisa impressionante. Eu quero contar nos dedos, eu acho, num dedo só, se trouxer alguém de lá, porque eu não acredito, olha, convenhamos. Eu acho que o futebol, a gente toma sete a um de uma Copa do Mundo. Aí se fala que nós temos que fazer um futebol sério, fazer um monte de, renovar, aí tu vai fazer um peneirão em Capão da Canoa, na praia. Na praia. Quem vai ir a Capão da Canoa? Pelo amor de Deus, só quem não conhece o Rio Grande do Sul não entende o quê? Qual é a zona, qual é a região de você buscar jogadores no Rio Grande do Sul? Fronteira e Zona Sul lá embaixo. Por quê? Primeiro, Zona de Fronteira, Livramento, Itaqui, Uruguaiana, aquelas cidades ali, São Borja, não tem grandes cidades e que tenha grandes times de futebol. O investimento lá é muito pouco, então lá é o celeiro de jogadores e além disso, lá não tem emprego, lá é muito difícil e lá estamos jogadores, então tem que ir pra lá, mas lá, lá não é praia, né? Lá é complicado, lá o calor é forte e não tem essa condição toda. Então, infelizmente, a gente toma sete a um da Alemanha, três da Holanda e tudo, como dizia, Benito de Paula, que tudo está no seu lugar, graças a Deus. Vai ser um grande evento na praia. Vai, o evento vai, um evento vai ser. Vai estar o campeão. Vai estar, o cara vai estar dando uma ponta lá dentro d'água, ele volta, bate uma bola lá no campo do Peneirão, aí sai, volta, o cara vai ficar ou não? Não, vou dar um, me atirar lá, vou dar um pontinho e volto de novo. Tá certo, e 1840, nossa querida Rádio Viva, a Bíblia e 70, estaremos com os dois toques do da L ticket, a Bíblia e 60, sua Beer e 90, sua boa noite. Oh